Escalar montanhas, passar noites acampando, praticar canoagem. Esses esportes radicais são considerados desafiadores para qualquer um. No projeto Expedições Inclusivas, pessoas com deficiência enfrentam medos e ultrapassam próprios limites. Giovana Pinheiro foi até Atibaia para conhecer a iniciativa. O Expedições Inclusivas surgiu em 2012 com a ideia de promover a inclusão de pessoas com deficiência no esporte de aventura. Hoje, além de escalar montanhas, eles também almejam horizontes maiores. Eu nasci com uma deficiência visual. Com meus 16 anos, eu comecei a entrar no mundo do esporte. E aí, quando eu cheguei a praticar o judô, eu acabei conhecendo outras pessoas e fui inserido no mundo das pessoas com deficiência. E estou no mundo da aventura, do esporte e corridas de aventura. E como você conheceu Expedições Inclusivas? A Ana chegou em mim, nem perguntou o meu nome. Já veio perguntando se eu gosto de aventura. Eu falei que sim e agora estamos aqui. Expedições Inclusivas surgiu em 2012 com um amigo meu, que foi fundador da ONG Grupo Terra de Deficientes Visuais. E nós dois gostamos muito da montanha. E a gente, eu como voluntária também do Terra, resolvemos levar dois deficientes visuais para a montanha na Bolívia. Para o Wainapotosi. Uma alta montanha, com neve, fazer essa experiência. E aí surgiu a primeira Expedição Inclusiva. Com essa ideia, a gente começou o projeto Expedições Inclusivas. E o ano passado, a gente fez a expedição Jalapão, também, com um cadeirante e um deficiente visual. A gente trabalha com o turismo de aventura. Então, hoje, para a gente estar com um projeto Brasil, que vão ser quatro expedições no Brasil, porque a gente já fez uma na região Norte. E aí ficou Centro-Oeste, Sul, Sudeste. As principais regiões, as cinco regiões do Brasil. Então, faltaram quatro. A gente vai fazer quatro expedições, provavelmente, dentro de 2017 e 2018. O Expedições Inclusivas, ele tem o intuito de difundir a cultura inclusiva, através da inclusão reversa. O que seria isso, né? A cultura é o hábito de se incluir, de fazer algo. E a inclusão reversa é trazer o mundo da deficiência para os que não têm. A minha primeira expedição foi um salto de paraquedas, em Boituva. Que foi muito legal, já era um sonho que eu queria realizar e o projeto me proporcionou isso. Foi muito, muito, muito bom. E essa segunda expedição, o nível foi um pouco mais avançado do que pular de paraquedas, por incrível que pareça. É porque exige muito esforço físico e, como eu estou me readaptando ainda, é como se eu estivesse carregando o dobro do meu peso. Cada deficiência, ela tem uma característica. E, muitas vezes, cada indivíduo tem uma característica. E eu costumo dizer o seguinte, isso não vale só para a deficiência. Isso vale para qualquer ser humano. Então, tem pessoas que andam mais lento, tem pessoas que andam mais rápido. A gente está com a Ravelha aqui, que é amputada de uma das pernas, né? Então, qual o cuidado que eu tenho que ter com ela? Talvez, prestar atenção com quanto que ela anda. Ravelha, qual é a sua dificuldade? Porque a autonomia, ela tem total, independência tem total. Então, é cuidados nela como uma pessoa. Muda que você se sente incluído nas coisas. É a troca, trazer as pessoas para conviver com o deficiente. Não é bicho de sete cabeças, no dia a dia vai aprendendo e vai crescendo. Você acaba amadurecendo, vivenciando outras experiências, saindo da zona de conforto mesmo, né? Música 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 Música